Fala aí amigo Liga Dota Que Passa, estamos chegando para falar de NFL, quarta-feira é dia de falar de futebol americano e eu quero começar agradecendo demais a todos vocês que estão assistindo olha, tá bem legal ver a repercussão, visualizações, as curtidas, os comentários, pedindo na segunda-feira algumas dicas e olha, veio demais, então eu quero agradecer muito, vocês dão muita força para que a gente siga fazendo esse trabalho aqui eu espero que quando começar a temporada lá em setembro a gente tenha um canal maior para aumentar ainda mais essa discussão sobre futebol americano que a gente tanto ama então vamos começar com aqueles pedidos de sempre para você curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar o que passa deixar um comentário aqui embaixo, eu acho legal aumentar essa discussão mesmo e também clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado temos muitas coisas para conversar aqui, vou começar a atender alguns pedidos, então vamos lá, roda a vinheta vou começar com um noticiário primeiro, uma notícia que parece velha, mas acho que tem que ser discutida porque a equipe do New England Patriots assinou um contrato por uma temporada com o Brian Hoyer trouxe de volta o quarterback veterano que parece estar sempre passando por lá, sei lá, está sem contrato dá uma passadinha, o pessoal fica aí, nem sabe se tem contrato mesmo, ele vai ficando em New England não é o sonho de ninguém ter o Brian Hoyer como quarterback, mas é um cara que está passando por lá sempre e fica, eu acho que é uma má notícia para o Jared Steadyhan, a gente vai lembrar aqui que os Patriots agora estão com 4 quarterbacks no elenco e isso não vai ser levado para a temporada regular de forma nenhuma, 3 já é difícil, 4 esquece, não vai rolar então alguém vai sobrar, 1 ou 2 serão cortados, não vai ser o Mac Jones, escolha de primeira rodada não acho que vai ser titular no começo da semana 1, acho que o Bill Belichick vai esperar um pouquinho para ver como é que está indo o Mac Jones, a evolução e também o Cam Newton, para mim, vai começar eu acho que o Cam vai ser melhor que no ano passado, acredito que vai trazer alguma coisa assim mas fica entre esses dois a titularidade na semana 1, Brian Hoyer e o Steadyhan vão brigar por esse terceiro posto talvez uma posição de quarterback para o practice squad, eu acho difícil você ter e o Steadyhan é lamentável, ele foi lá e tirou foto como sucessor no trono da equipe do England Patriots mas a coisa não andou, não funcionou, eu cheguei até a pensar que ele poderia ter sido preservado no ano passado porque é difícil você substituir o Tom Brady e logo de cara seria muita cobrança em cima do cara mas quando o Cam Newton tem Covid e o Brian Hoyer está jogando muito mal contra a equipe dos Chiefs e ele não entra, ele não tem essa chance e quando entra também não joga tão bem eu acho que azedou para ele, não vai ter muito futuro na NFL o Jared Steadyhan agora vamos atender alguns pedidos, primeiro agradecendo aqui as mensagens do Lucas Lincoln o Denis Rosalvo, o Samuel que pediu reacts, eu vou ver como fazer isso, acho que durante a temporada vai rolar mas tem que ver como porque a NFL bloqueou um dia um vídeo porque tinha uma TV passando um trecho de um jogo da NFL então tudo isso tem que ser levado em consideração o Gabriel Osório que perguntou também uma rotina, fazer um vídeo na quarta-feira com história, na sexta-feira com o Top 10 vou planejar isso aí, quero muito contar histórias aqui, mas precisa ser bem roteirizado, eu vou fazer isso aí o Matheus Dutra pediu para a gente falar de regras, acho legal também, acho que é importante tem muita gente que não conhece todas as regras e a NFL tem muitos meandros ali no regulamento que fala uma coisa ou outra, vou planejar isso aqui, talvez uma live na Twitch seja até melhor para a gente discutir, ter uma interação maior e eu vou começar atendendo o pedido do Eduardo Zagato, que pediu um Top 10 aqui para a gente começar a falar o Gabriel também pediu o Top 10, mas é sobre quem são os candidatos MVP e eu vou começar com os Calouros não vou trazer um Top 10, mas vou dizer aqui quem são os meus candidatíssimos, os meus favoritos a ficar com os prêmios de Calouro ofensivo e defensivo nessa temporada, começando no ataque tem que falar do nome do Trevor Lawrence, o quarterback sempre vai entrar nessa discussão e eu acho que, assim como o Zach Wilson, são quarterbacks que vão pegar times ainda em remodelação em reestruturação, que não são times para ir para os playoffs nesse ano, tanto a equipe dos Jaguars quanto os Jets mas o Trevor Lawrence, ele era a primeira escolha do draft desde o primeiro ano dele do college football então tem muita expectativa lá em cima, gosto do trabalho do Urban Meyer, é um cara que sabe trabalhar com college não acho que o Tim Tebow vai ser jogador na temporada regular, ele pode até ser no contrato mas talvez seja cortado antes e serve até como uma cortina de fumaça, uma distração você não fica olhando o Trevor Lawrence aqui, olha o Tim Tebow e aí depois na hora que vai começar o negócio o Trevor está tranquilão para jogar então eu acho que ele vai entrar nessa discussão porque o pessoal também adora dar prêmio para a quarterback quem entra nessa disputa com boas chances é o Nadir Harris porque eu não gosto dessa pick, os Steelers para mim mandaram mal escolhendo a primeira rodada o Nadir Harris mas o running back é uma posição muito pro gameplay é um cara que sai do college, entra na NFL e não vai sentir diferenças tão grandes porque não tem um playbook tão diferente assim na NFL você vai ter que procurar o espaço e correr então geralmente os running backs saem do college e vão para a NFL e já causam impacto no primeiro ano além disso ele conta com o Mike Tomlin que é um técnico muito inteligente um cara que eu aprendi a gostar demais e que sabe trabalhar muito bem a posição de running back eu acho que o Nadir pode entrar nessa discussão mas o meu favorito, que eu acho que vai largar na frente, é o Kyle Pitts já cansei de elogiar ele aqui nos vídeos antes do draft é um jogador geracional para mim os Falcons fizeram muito bem em pegá-lo com a escolha número 4 ah, mas é muito alto para um tie-hand é um wide receiver, é um cara muito bom mesmo e vai jogar num ataque preparado para o passe é um ataque que muito provavelmente vai passar a maior parte dos jogos perdendo as partidas porque a defesa dos Falcons é muito ruim então tem que apelar para o passe e o Kyle Pitts é um cara que vai conseguir pegar aquelas bolas contestadas vai ser um alvo interessante ele é muito bom correndo rotas ele protege bem também eu acho que ele é o favorito para mim na questão do calouro ofensivo do ano da discussão do calouro defensivo do ano eu vou começar já com o meu favorito quem larga muito na frente para mim é o Mika Parsons o inside linebacker jogador de Penn State que foi draftado pelos Cowboys e os Cowboys veem esse futuro tanto é que optaram por não ativar a escolha de quinto ano o contrato de quinto ano do Wanderesk que era um baita talento também é um cara muito bom acho que tem muito futuro ainda mas sofreu nos últimos anos com problemas físicos não jogou tão bem quanto se imaginava e eu acho que eles estão vendo no Mika Parsons aqui é o futuro esse cara vai jogar muito bem vai jogar do lado do Demarcus Lawrence vai formar uma dupla muito boa eu acho que é um cara que entra de fato para ser é apontado por todo mundo como favorito e é o meu também eu acho que ele vai causar impacto e vai ter números muito recheados porque vai jogar numa divisão fraca são seis jogos ali que ele vai conseguir olha, rechear bastante as estatísticas dele para entrar nessa briga para mim ele larga com muito favorito ao prêmio de Calouro defensivo do ano mas vai ter briga sim com o Aziz Ojolari o defensive end o outside linebacker mais da equipe dos Giants que é um baita no jogador é um cara que também vai conseguir inchar bastante seus números vai jogar numa defesa num time que tem problemas vai bastante vezes a campo eu acho porque eu não confio muito no ataque dos Giants mas ele é um cara também que vai causar impacto na liga ele é um cara muito bom e vai ter números expressivos como o Jalen Phillips o defensive end dos Dolphins achei uma bela pick as duas picks na primeira rodada ajuda bastante a equipe de Miami que foram lá e pegaram o Phillips o cara que segue em Miami já está aclimatado não vai estranhar a cidade nova e ele também é um cara que pra mim vai causar impacto além do que ele joga numa defesa num cara que é especialista em defesa o Brian Flores é o técnico ele era o coordenador defensivo dos Patriots faz um belo trabalho vai entrar no lugar do Van Noy e vai causar impacto o Phillips vai entrar na discussão mas o Mika Parsons pra mim é o favorito quem eu acho que vai ter um belo de um brilho mas não vai entrar na discussão é o Patrick Sirten de Second o jogador de Alabama que foi pros Broncos e ele não vai entrar nessa discussão porque a defesa dos Broncos pra mim vai ser muito boa e o brilho dele vai se espalhar vai ficar muito naquela discussão a linha faz um trabalho muito bom então facilita o trabalho da secundária a secundária inteira é muito forte mas eu acho que o Sirten é um cara muito inteligente é um cara que tem uma visão muito boa foi jogador defensivo na temporada passada dentro da conferência dele no College Football e ele é um cara que pra mim ele lê muito bem o quarterback ele vai causar impacto nesse ano mas eu não acho que ele vai entrar nessa discussão de melhor jogador defensivo da temporada esses são os meus favoritos vou colocar aqui o Kyle Pitts e o Mika Parsons ganhando os prêmios de rookies do ano ofensivo e defensivo quero saber a sua opinião deixa aí o seu comentário curte o vídeo assina o canal e a gente volta na sexta-feira aquele abraço e aí e aí e aí